Olá, minha gente, tudo bom? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Carta da Semana, pois é, dia 18 de julho até dia 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, opa! Então vamos lá, minha gente, atrilados aos signos, às cartas do tarô. Vamos lá, minha gente, começando a semana, então, para o signo diários. Mas se você não se inscreveu, se inscreva no canal, gente, Histórias com Eleni Gomes. Ative o sino, compartilhe essa ideia e me siga também em todas as redes, arroba Eleni Gomes, histórias, bora lá. Atenção, Ares, uma carta para você nesta semana, opa, olha que maravilha, hein, Ares? Carta Roda da Fortuna para você, aproveite bastante essa semana, a vida girando e girando a seu favor, olha que maravilha. Então tudo não ficará como antes, amanhã será, opa! Com muita prosperidade, viu? Muita prosperidade, muita alegria. Em todos os sentidos da sua vida. Então cura mental, espiritual, prosperidade no amor, prosperidade em todas as relações, mas principalmente na sua área material, na sua área profissional, do trabalho, da riqueza. Então aproveite bastante essa semana, tudo muito favorável. Vamos lá, agora para touro, taurinos e taurinas. Atenção, carta da lua, hein, touro? Cuidado com as indecisões, cuidado com aquilo que você tem dúvida. Então tem dúvida, vamos primeiro ter essa certeza, resolver, não é? Ter mais clareza para tomar uma decisão durante essa semana. Fique de olho, observe, veja quem está a seu redor, analisa as situações. É, nada como olho, não é? Fique de olho. Muito bem, taurino, elemento terra, né? Sempre cheio das certezas, então fique de olho essa semana. Gêmeos, geminianos e geminianas, carta do papo essa semana para todos e todas vocês. Uma semana para você religar-se, religar-se à sua essência, religar com a sua individualidade. Ouça o conselho dos mais velhos, das mais velhas e ouça também a sua experiência, a sua origem, aquilo que realmente te realiza, te satisfaz, condiz com a sua verdade, gêmeos. Câncer, cancerianos e cancerianas, atenção, opa, carta da papisa para todos vocês, para você que é do signo de câncer. Então, uma semana cheia de muito amor, de muito afeto, de muito acolhimento e principalmente de muita criatividade, nascendo muitas possibilidades aí. Saia dos planos das ideias, do plano das ideias e aplique também toda a sua criatividade, todos os seus projetos durante essa semana. Câncer, vamos agora para leão, leoninos e leoninas. Atenção, opa, saltando essa carta aqui. Leão, carta do enforcado. Então, essa semana é uma semana para você se cuidar, uma semana para você não ficar subjugado, subestimado. Então, siga em frente, não é? Trazendo todos esses cuidados. Cuide-se mentalmente, espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Não deixa passar, não. Você é em primeiro lugar para reverberar, não é? Positividade e alegria. Bora, virgem, virginianos e virginianas. Olha que maravilha para você. Carta da estrela nessa semana. Então, aproveite bastante. Abra suas gavetas, não é? Abra todas as possibilidades. Não fique engavetado, não se esconda. Traga as suas ideias, os seus talentos, todas as suas possibilidades e habilidades também, virginianos e virginianas. Brilhe! Libra, vamos lá? Semana para os librianos e librianas. Carta do mago para todos e todas vocês. Uma semana realmente cheia de surpresas, boas surpresas. Do nada aconteceu. Não é bem do nada, né? Aquilo que você já vem semeando, que você já vem plantando. E é a hora de colher. Essa semana está muito favorável. Então, aproveite, hein? Transida. Hum, muito bom. Vamos lá? Escorpião. Escorpião. Carta dos enamorados nessa semana. Uma semana cheia de possibilidades, de afetuosidade, de muito amor. O maior feitiço é o amor, né, minha gente? O amor transforma. Então, siga em frente. Amor próprio também, viu, escorpião? Coloque amor em tudo que você for fazer. Mas tudo muito favorável nas relações afetivas também. Só cuidado com uma certa indecisão. Se você não estiver inteira, não estiver inteira, repense. Opa! Sagitário, sagitarianas e sagitarianas. Atenção. Opa, sagitário. Carta da temperança, né, sagitário? Momento de esperas que você está confabulando aí para tomar as suas decisões. O tempo, não é? O tempo das coisas. Cuidado para não deixar passar o tempo demais, hein? Mais uma hora acontece, né? Está meio devagar esse cozimento. Está esquentando em banho-maria, como diria minha avó. Mas esquenta. Então, fique do seu lado. Acredite. Tudo se resolve, né, sagitário? Mudanças. Vamos lá agora para Capricórnio. Opa, vem você. Capricórnio. Carta da justiça essa semana para você. Muita coisa se desenrolando aí. Muito equilíbrio, muita harmonia. Mas, principalmente, merecimentos chegando também, Capricórniano. Aproveite bastante essa semana. Faça justiça com você, viu? Fique do seu lado. Aquário. Aquarianos e aquarianas. Opa, carta da imperatriz, hein, Aquário? Uma semana para você trazer muita força. Abrir os seus caminhos. Determinação. Trazer a sua sensibilidade. O seu poder. Siga em frente. Não desanime. Acredite. Você é incrível. É. E peixes. Piscianos e piscianos. Cadê a carta do sol? Não aparece? Não é? Queremos sol. Opa. Não vai o sol, mas é a carta do carro, que também é muito boa, hein, peixes? Então, vamos lá. Uma semana de vitórias, de realizações, de conquistas. Muita coisa boa chegando para nós. Então, não vamos ficar em dúvida, vamos acreditar no merecimento. Acredite, não duvide, hein? Não vamos ficar em dúvida, não. Vamos seguir em frente, né, na nossa jornada, na nossa história. Vou ficando por aqui, desejando para vocês excelente semana. Muita cura mental, espiritual, física e emocional. Boas energias daqui para aí. Fiquem bem. Cuidem-se. E se você não se inscreveu, se inscreva. Me siga nas redes também. Um grande abraço, minha gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.